Música Boa tarde a todos Boa tarde Nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Gênese Nós estamos no capítulo 17 Um só rebanho e um só pastor Item 31 Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura Divino amigo Jesus Quando estamos reunidos em teu nome Estudando as tuas lições vivas e imperecidas Nós conseguimos Senhor da vida Perceber O quão bom é beber dessa água pura Que nos fortalece Que nos nutre Que nos hidrata Que nos acalma Que nos prepara E que nos acorda Que nos higieniza Porque tu és Água viva E quem beber dessa tua água Nunca mais terá sede Em teu nome Senhor Nós nos reunimos Para estudarmos O livro A Gênese Abordando as tuas lições imperecíveis E te rogamos E te rogamos divino amigo Uma vez mais Que o Senhor possa nos inspirar Que o Senhor possa se fazer presente Para que todos nós aqui Possamos senti-lo Ouvindo teu convite Que os nossos amigos espirituais Que trabalham em teu nome Possam nos auxiliar E que nós possamos mergulhar No teu evangelho Nas lições E que possamos receber a tua inspiração Para entender lições Tão grandiosas Muito obrigado Amor de nossa vida Por essa oportunidade Que o Senhor nos concede E permaneça conosco Senhor Nos inspirando Através dos nossos amigos espirituais Professor Denizar No livro A Gênese De Kardec Pegou uma citação de João E logo depois O próprio professor Vai fazer um comentário Um só rebanho E um só pastor Citação de João Capítulo 10 Versículo 16 Tenho ainda outras ovelhas Que não são deste afrisco É preciso que também A essas eu conduza Elas escutarão Elas escutarão a minha voz E haverá um só rebanho E um só pastor O próprio Paulo Era uma ovelha Que não estava dentro Do afrisco do Cristo E tantas outras ainda Não estão dentro desse afrisco Mas ele diz É preciso que também A essas eu conduza Elas escutarão a minha voz E haverá um só rebanho E um só pastor Então enquanto eu me coloco Numa condição De inimigo de outros A nível religioso Isso mostra que eu ainda Não estou dentro Do afrisco do Senhor Nem eu estou Quando eu começo A olhar para o lado E perceber Que todos estão Que aquele grupo Que está ali É porque eu faço parte Se eu começo A ver pessoas inimigas A nível religioso Tenha certeza Que você não está Dentro do afrisco do Senhor Local onde fica as ovelhas Citação de João Elas escutarão a minha voz E haverá um só rebanho E um só pastor Quando Paulo sai a pregar Aquelas pessoas Que escutam E reconhecem Seguem O pastor Quando a gente fala Jesus apresenta Como pastor Pastor das ovelhas Que o pastor Não é o dono das ovelhas Ele conduz Interessante Essas metáforas Que ele usa O relacionamento Entre o pastor E as ovelhas É um relacionamento Muito próximo O pastor Trata ovelhas Por nome Cada uma tem seu nome E as ovelhas Reconhecem A voz do pastor O pastor Chama Elas Olham E volta É um relacionamento Interessante Aí tem sempre As rebeldes Algumas Poucas rebeldes E aí ele solta O cachorro Para trazê-la No dente Por não ter ouvido O chamado Do pastor Esse relacionamento Na época Muito comum Fica muito claro Para eles entenderem Qual era a função De Jesus Na condição De um pastor De ovelhas A qual ele mesmo Se apresenta Aqui ele se apresenta Tenho ainda Outras ovelhas Que não são Deste apício É preciso Que também A essas Eu conduza Elas escutarão A minha voz E haverá Um só rebanho Um só pastor Vamos ver a anotação Do nosso professor Denizar Por essas palavras Jesus anuncia Claramente Que os homens Um dia Se unirão Por uma crença Única Mas como Poderá efetuar-se Essa união Uma crença Única A tarefa Parece difícil Tendo-se em vista As diferenças Que existem Entre as religiões Os antagonismos Que elas alimentam Entre seus Respectivos Adeptos E a Obstinação Que manifestam Em se acreditarem Na posse Exclusiva Da verdade Então quando a religião Se coloca nessa condição Excluindo os demais Irmãos Ela não está Dentro do aprisco Também está fora É uma ovelha Que está fora Porque quem está Dentro do aprisco Já está Servindo A um senhor E já reconhecem Todas as demais Ovelhas Suas irmãs Apesar das cores Diferenciadas Todas Religiões Querem a unidade Mas cada uma Se vangloria De que essa unidade Se fará Em seu proveito E nenhuma Admite a possibilidade De fazer Qualquer concessão As suas crenças Qual é a melhor Religião Sai Baba Respondeu A que te torna Um homem melhor Não foi nem Sai Baba Foi Dalai Lama Sai Baba tem uma frase Muito interessante Que ele dizia assim Mãos que trabalham São mais santas Do que lábios que oram Esse é Sai Baba Qual é a melhor Religião A que te torna Um homem melhor Essa unidade Quando os espíritos Dizem Que o espiritismo Ela não é a religião Do futuro Mas o espiritismo É o futuro De todas as religiões Por que? A unidade é essa Todas as religiões Vão entender A lei Que rege o universo As leis Que regem o universo Vão entender A reencarnação Vão entender A comunicabilidade Dos espíritos Vão entender A pluralidade Dos mundos E vão entender A lei Da ação E da reação Essa é a unidade E todas as religiões Vão estar estudando Essa unidade O espiritismo Não é a religião Do futuro Mas é o futuro De todas as religiões Por que? Porque o espiritismo Não é crença Por isso é Revelação A terceira Revelação Revelação De leis Que regem O universo E isso é imutável É o eclipse aspecto No livro dos espíritos Ele diz inclusive Como que o espírita Tem que se apresentar Hoje se usa o termo Eu sou kardecista Isso não existe Você vai se apresentar Como espírita Ou espiritista E ele ainda Na introdução Do livro dos espíritos Faz a diferença Entre espiritismo E espiritualismo A palavra espiritismo Foi criada Com kardec Essa palavra Não existia antes Introdução Nós temos que ler A introdução De um livro Dos espíritos Nós temos que ler O que é o espiritismo Para entender Para entender Movimento espírita Temos que ler Viagem espírita Temos que ler Para entender A divulgação Da doutrina Temos que ler E até entender Como ela foi surgindo Revista espírita O laboratório Revista espírita Era o laboratório De kardec Todas as perguntas Todas as perguntas E até que tu nem imagina A resposta está dentro De um livro dos espíritos Tudo E kardec Te deixou dividido São mil e dezoito Questões Entretanto A unidade se fará Em religião Como já tende A fazer-se Social Política E comercialmente Pela queda Das barreiras Que separam Os povos Pela assimilação Dos costumes Dos usos Da linguagem Os povos Do mundo inteiro Já confraternizam Como os das Províncias De um mesmo império Presente-se Essa unidade Todos a desejam Ela se fará Pela força Das coisas Porque se tornará Uma necessidade Afim de que se estreitem Os laços De fraternidade Entre as nações Porque hoje Como disse kardec Que aqui O povo Já quer Essa unidade Já quer Essa união O próprio Sistema Internet Esse sistema Essa forma Isso globalizou Isso uniu É como se não houvesse Mais tantas fronteiras Assim A gente sabe Rapidamente O que acontece No Japão O que acontece Na Suíça Eu tenho uma irmã Que mora fora Eu falo com ela Consigo enxergá-la Ela sabe O que acontece Aqui Nós sabemos Então o povo Sente essa necessidade De união Continua aqui Entretanto A unidade Vou voltar Se fará Em religião Como já tende A fazer Social Política E comercialmente Pela queda Pela queda Das barreiras Que separam Os povos Pela assimilação Dos costumes Dos usos E da linguagem E aí inclusive Da linguagem Nós temos o Esperanto Que está tomando Uma proporção enorme Onde você Fala um alemão De repente Você pode falar Um brasileiro Ambos falando O Esperanto Conseguem conversar Conseguem conversar Essa é a ideia O idioma Da fraternidade Os povos Do mundo inteiro Já confraternizam Como os da província De um mesmo império Presente-se Essa unidade Todos a desejam Ela se fará Pela força Das coisas Porque se tornará Uma necessidade A fim de que Se estreitem Os laços De fraternidade Entre as nações Facear Pelo desenvolvimento Da razão humana Que se tornará A apta A compreender A puerilidade De todas as dissidências É pueril Para que brigar Para que matar Se tem uma das coisas Mais ridículas Que podem existir É a guerra Pelo progresso Das ciências A demonstrar Cada dia Mais os erros Materiais Sobre os quais Tais dissidências Se apoiam E a destacar Pouco a pouco Das suas fieiras As pedras Estragadas Se é certo Que a ciência Demole Nas religiões O que é obra Dos homens E fruto De sua ignorância Das leis Da natureza Tem muita coisa Da religião Por exemplo Quando colocaram Ao pé da letra Que o planeta Tinha sido criado Em seis dias Então a ciência Comprova Por A mais B Que não foi A religião Querendo colocar A goela abaixo Que é uma metáfora Mas querendo colocar Aquilo como ciência Disseram que o primeiro Homem e a primeira Mulher Foi um Adão e Eva Transformando Essas personagens Que são uma metáfora Transformando Em pessoas vivas Com identidade CPF e tudo E aí a ciência Vem em prova Que era impossível Comprovando Inclusive Com ossos Fazendo a parte Da arqueologia Não Eles não foram Os primeiros seres É impossível É isso que ele Está falando aqui Diz assim Se é certo Que a ciência Demore De destruir Nas religiões O que é obra Dos homens E Kadeque diz É obra dos homens Porque se você For pegar O livro O antigo testamento É o livro Dos nossos irmãos Hebreus Se você For perguntar Se Adão e Eva Era uma pessoa Ele vai rir De ti Isso é coisa Do ocidente Ele sabe Que aquilo dali É uma metáfora É uma parábola E ele sabe Também que seis dias É uma parábola E que os seis dias Que está lá Porque não tinha nem sol Que o sol foi criado No terceiro dia Se você for observar Não está falando De vinte e quatro horas São períodos Cada um dia É um período Que não é de vinte e quatro horas São as eras Exatamente Vocês viram O que aconteceu Com galileu e galilei Então Durante muito tempo Na idade meia A ciência Teve que calar a boca Mas chegou uma hora Que não dava mais Para calar O que é obra dos homens E fruto da sua ignorância Das leis da natureza Também é certo Que não poderá destruir Apesar da opinião De alguns O que é obra De Deus E eterna Verdade O homem A ciência Pode destruir As crenças Dos homens Essas crendices Mas leis de Deus Não Não foi Deus Que disse que a terra Foi criada Em seis dias Não é assim Está lá A inspiração divina É Jesus atuando Sobre Porque ele é O emissário de Deus Agora a interpretação É humana Afastando os acessórios Olha como carta É ecólica Ela prepara Os caminhos Para a Unidade Acessória Essas crendices O que é a verdade? É aquela que enfrenta É Frente a frente Em qualquer época Da humanidade Fé inabalável A Idade Média Já tinha caído Não estava mais Vendo aquela Inquisição Tão ferrenha Aqui nós já Tínhamos Lutero Calvino Já havia A reforma Protestante E hoje A reforma Protestante Ela foi tomando Até Um cunho Mais doloroso As pessoas Abrem tempo Não para servir O Cristo Mas para ser servido Às vezes Nós abrimos Centro Espírita Por pura vaidade Às vezes Abrem igreja Para ganhar dinheiro Mas o Cristo Avisou Que haveriam Falsos Profetas E que reconhece A árvore Pelo fruto Que essa árvore dá O cego Ele só conduz Outro cego Um cego Não conduz Quem enxerga É cego Que conduz Outro cego É o ignorante Conduzindo um outro Que ignora Vai cair Todo mundo No fosso Mas quem não é cego Não se deixa Conduzir Por um cego Afim de chegarem À unidade As religiões Terão que se encontrar Num terreno Neutro Se bem Que com um A todos Para isso Todas terão Que fazer Concessões E sacrifícios Maiores Ou menores Conforme A multiplicidade De seus Dogmas Particulares Então quando você Faz um Encontro Ecumênico Que você envolve Ali Igreja disso Igreja daquilo Centro Espírita Um bando Você envolve Esse grupo Qual é a unidade? É o amor A unidade É o amor É a caridade É o respeito E esse respeito Começa Eu respeitando O meu irmão Que não é Da mesma crença Porque se eu começo A te agredir Eu já saí Da unidade Então essa reunião Em um só campo A unidade É a unidade Do amor E eu vou ter Que abrir mão Da minha crença Olha Eu acredito Eu sei Da reencarnação Não gosto nem Dizer eu acredito Porque não é crença Eu sei Da reencarnação Aquele irmão Não sabe E ele é contra Mas aqui Nesse momento Eu vou respeitar O fato De ele não Não querer Não querer aceitar Como ele vai ter Que respeitar O fato De eu Saber A unidade Aqui É a unidade Do amor Do respeito Da confraternização Vamos nos unir Para fazer o bem Nisso daí É uma unidade Não tem uma religião Que diz que você Tem que matar Que você tem que roubar Não tem Porque a unidade É a mesma É o amor Pode até ser Uma religião Que não é cristã Que não é de origem cristã Budismo não é de origem cristã Mas eles ensinam amor É a unidade É a unidade É aí que estaremos Por isso que ele diz Olha só Vocês estão vendo A linha de raciocínio Professor Denizar A lucidez Se você dizer Não, eu não falo com fulano Porque fulano é espírita Não, eu não falo com fulano Porque fulano é adventista Isso já mostra o que? É que nós não estamos Dentro do aprisco do centro Por isso que ele diz Conforme a multiplicidade De seus dogmas particulares Dogma é o que? É uma crença Indiscutível Para aquela religião Indiscutível Você não tem o que refutar Qual é o dogma Da doutrina espírita? A reencarnação É indiscutível Não existe espírita Que seja Contra a reencarnação Porque isso é um dogma Dentro da doutrina espírita É uma lei Mas Como ele diz aqui Para isso Para ver essa união Todas terão que fazer o que? Concessões Concessões E sacrifícios Maiores ou menores Mas em virtude do princípio De imutabilidade Que todas professam A iniciativa Das concessões Não poderá Partir do campo Oficial Em vez de Tomarem no alto O ponto de partida Toma leão Embaixo Por iniciativa O que? Individual Então não vai partir Do clero Não vai partir Lá da presidência Do centro espírita Não É em nós Aqui É individual É no particular Eu conversando Com o irmão adventista Respeitando A unidade dele Ele deveria respeitar A minha E nós falarmos De algo que existe Uma unidade Que é o amor A reforma moral Isso é unidade Gente Oferecer uma face Enquanto o outro Te bater Isso está para todos Caminhar duas mil Para quem pediu Um mil léguas Isso está para todos Oferecer a túnica A quem te pede As veste Isso também está para todos Ele estuda Na mesma cartilha Que eu Esquece os pormenores E vamos nos até a isso Você se sente bem Em qual religião Naquela Ele tem que respeitar A minha Como eu tenho que respeitar A dele Quando você Osa Tem convicção Do que você faz Quando você professa Aquilo Não chega convite Para ti Não chega Porque tu já está decidida E as pessoas Já entenderam isso Mas enquanto você Ainda oscila Chega bastante convite E você chega até Ficar em dúvida Se o que você está fazendo Está certo Porque nem você ainda Tem certeza disso Eu vivo numa casa Só eu sou espírita Eles podem até comentar Entre si Mas não para mim Não para mim E não tenho o que falar Porque a minha conduta Moral Eu me esforço Para estar de comum acordo Com o que está no evangelho Se um pai precisa Eu estou presente Se a mãe precisa Eu estou presente Se tiver que limpar Eu limpo Porque eu tenho que Vivenciar o que eu aprendo Então contra a moral Não temos o que agredir É o caso de Chico Por que Chico Foi tão respeitado? Porque ele era espírita? Porque ele nunca se beneficiou De um real Nunca deixou de viver Na sua casa Pequenina e simples Simples E foi o que mais Vendeu livros Toda a venda do livro Em cartório assinado Esse livro aqui Direcionado A Federação Espírita Brasileira Esse aqui Para a instituição Tal Isso aqui Viveu com o salário dele E quando chegava Benefícios Ele já direcionava Fazer a fila Ele dava o dinheiro Contra isso Ninguém tinha o que falar E era por isso Que ele era respeitado Essa unidade Porque ele vivia O amor Se você vê O Pinga Fogo De 71 De junho Foi de junho Tem um pastor Fazendo um questionamento Para ele E ele antes Joga bastante Ele queria Ele queria questionar A reencarnação Mas antes de chegar Na pergunta Como diz O nosso irmão Chico Ele colocou a pergunta Numa moldura Bem bonita Porque ele Derramou Purpurina Mas não era Purpurina Era realmente Flores Pétalos Porque aquele homem Merecia Como ele diz É indiscutível O serviço Que Francisco Cândido Xavier Faz O que ele Está estudando O Chico Está fazendo Na prática Então com que moral Você vai falar Para alguém Que está sendo Moral E as vezes Você não faz Com toda a sua religião Com todo o seu estudo Desde algum tempo Se vem operando Um movimento De descentralização Que tende a adquirir Uma força Irresistível O princípio Da imutabilidade Que tem servido De escudo Protetor As religiões Conservadoras Torna-se-á Elemento De destruição Considerando-se que Enquanto a sociedade Caminhar para a frente Os cultos religiosos Imobilizando-se Serão Ultrapassados E depois Absorvidos Pela corrente Das ideias De progresso As igrejas Estão tendo Que se reformar Tem que pensar Duas vezes Quando vai falar Da pílula Que evita Uma gravidez Os meios Contraceptivos Que antes Era proibido Já tem que começar A pensar Se realmente O divórcio O casamento Não é dissolúvel Então chega Já tem que pensar Se realmente Esses seis dias Eram seis dias De vinte e quatro horas Então começa Porque não dá mais Chega uma hora Que não dá Avançou Esse dito Já não cabe mais Já não comporta Essa informação É isso que Kardec Está falando aqui Então nós temos Que estudar Kardec E olha gente Estudar Vocês estão vendo Aqui a abordagem Do homem Estão vendo A profundidade Isso aqui Nos faz Pensar maior Isso nos faz Crescer um pouco E acabar Com essa idolatria Nós não estamos Idolatrando Kardec Não A gente só está Tentando fazer Com que a gente Possa enxergar Começar a pensar Como gente Como gente grande A imobilidade Em vez de ser Ficar para Para trás E as vezes Dentro de uma Mesma religião Tem divisão Como já teve Várias Uma vai Outra fica No estado atual Sem amor Não há salvação Carta de Paula Coríntios Nem que eu falhe A língua dos homens E dos anjos Nem que eu tenha O dom de profetizar Sem amor Eu nada Será que é melhor Satisfaça A razão E as legítimas Aspirações Do coração E do espírito Que não seja Em nenhum ponto Desmentida Pela ciência Positiva Que em vez De se imobilizar Essa religião Acompanha A humanidade Em sua marcha Progressiva A marcha Progressiva Da humanidade Quando você estuda O livro dos espíritos Ele vai falar Sobre a matéria Tem temas ali Tem respostas ali Que a ciência Ainda não conseguiu alcançar Tem respostas ali Que a época Ainda não haviam descoberto Então a doutrina Não está ultrapassada Ela ainda está à frente E vai ficar Durante milênios E nunca vai ultrapassar Porque são leis divinas Descobrirão São novas Mas Que vai ser Dada As informações São dadas À medida do nosso conhecimento Você não pega Uma criança De sete anos E vai ensinar Para ela Equação Segundo grau Você tem que esperar Ela amadurecer Para poder passar Essa informação Para ela Assim é A pedagogia divina Em nenhum ponto Desmentida Pela ciência positiva Que em vez De se imobilizar Acompanha A humanidade E sua marcha Progressiva Sem nunca Deixar Que a ultrapasse Que não seja Exclusiva Nem intolerante Que seja Emancipadora Da inteligência Emancipar Liberar A inteligência Da carta De alforria Vai lá Pensa Te desenvolve Só admitindo A fé Racional Por que? Porque assim Pronto Não tem o que questionar Te cala E assim Uma vez Perguntaram Para a amada Tereza Por que que Deus Colocava tanta gente Eu acho que Deus é a costa larga A gente é a pronta E a culpa é de Deus Por que que Deus Permitia Tantas pessoas No mundo Sofrendo Ela disse Não sei A única coisa Que eu sei É que eu tenho Que cuidar Delas É como se Eu não tenho Condições Para entender Deus Eu não tenho Mas eu tenho Condições De entender Que eu tenho Que cuidar De quem precisa Os designos De Deus Eu não sei E quem vai saber A história De cada um Se você vê Uma criatura Numa situação Você tem como saber Por que que ela está Você não conhece A história dela No passado Mas você sabe Que você tem que ser Amoroso E auxiliar Aquela criatura Seja emancipada Aquele cujo código De moral Seja o mais puro O mais lógico O mais de harmonia Com as necessidades Sociais O mais apropriado Enfim Afundar na terra O reinado Do bem Pela prática Da caridade E da fraternidade Universais Os universos Os multiversos Que alimenta O antagonismo Entre as religiões É a ideia Generalizada Por todas elas De que cada uma Tem o seu Deus particular E ele colocou Aí um Deus Com Deus o que? Que é o Deus Que eu criei Segundo a minha religião Tem religião Aí que tem Deus Com demenus Que mata Deus Que odeia Deus Que pune Deus Que fica com raiva Deus Que é meu escravo Que quando o povo De Deus É fiel É fiel Aos meus desejos Esse é um Deus Com demenus Porque foi criado Pela religião O que alimenta Então o antagonismo É justamente Entre as religiões É a ideia É a ideia É a ideia Generalizadora Por todas elas De que cada uma Tem o seu Deus Particular E a pretensão De que este É o único Verdadeiro E o mais Poderoso Em luta Em luta constante Com os deuses Novamente De minúsculo Dos outros cultos E ocupado Em lhes combater A influência E ocupados Quando elas As religiões Se houverem Convencido De que só existe Um Deus No universo E que Em suma Em resumo Ele é o mesmo Que elas adoram Sob o nome De Jeová Alá Oh Deus Quando se puserem De acordo Sob os atributos Essenciais Da divindade Compreenderão Que um ser único Não pode ter Senão Uma única E mesma Vontade Então Se estenderão As mãos Umas As outras Como os servidores De um mesmo Mestre E os filhos De um mesmo Pai Dando assim O grande Passo Para a unidade Então agradecemos Ao nosso Senhor Jesus Por mais essa atividade Até o nosso próximo Encontro